Grande quantidade de drogas foi apreendida em um estúdio de tatuagem no bairro Tipuana, em Três Corações. Boa noite. Boa noite. Barras de maconha, tabletes de cocaína, balança de precisão, caderno de anotações do tráfico, cartuchos de vários calibres usados e uma quantia em dinheiro. Tudo foi apreendido pela polícia militar. Ainda segundo os policiais, os materiais foram encontrados em um estúdio de tatuagem, depois de uma denúncia anônima indicando que o proprietário do local estava vendendo drogas. Quando os militares chegaram no endereço, encontraram o jovem de 19 anos, que foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. A polícia militar sempre reforça e agradece e pede ajuda da comunidade, nos repassando denúncias, nos repassando informações, que nos ajudam a ter êxito nesse tipo de ocorrência e tirar de circulação esses indivíduos que vêm praticando crimes aí nas nossas cidades. Eu falei três corações, mas é Lavras. Isso aí...